Olá, bom dia a todos, hoje estamos aqui para trazer uma notícia que mais tarde ou mais cedo nós saberíamos que eventualmente iríamos ter de partilá convosco, que é, temos finalmente uma nova edição do Cartas. Olá Tolkien Talkers e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, a mais um TT News e entramos logo assim, sim, finalmente vamos ter a nova edição do Cartas, mas não vai ser só a nova edição brasileira, vamos ter também uma nova edição britânica, original, revisada e expandida com 150 novas cartas, por isso é que tivemos de esperar muito tempo pela nova edição brasileira. Mas antes de começarmos, vocês já sabem como é que é pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Não se esqueçam que também se podem tornar membros aqui do canal, fazer parte da nossa membership e deixar aqui em baixo um valeu de mais ou um obrigado. Bem, eu acho que é importante começar logo aqui por esta notícia do Cartas, não é? Há anos o pessoal dizia, quando é que saiu o Cartas? Por que é que o Cartas ainda não saiu? Era para ter saído o ano passado? Era para ter saído este ano? Não sei o porquê, o que é que se passa? Outro Estão dos Anéis? Outro Hobbit? Onde está o Cartas? Estava tudo à espera da nova edição britânica do Cartas, porque foi finalmente anunciado pela HarperCollins britânica que no dia 9 de novembro vai sair uma edição revisada, expandida, do Letters of J.R. Tolkien, com 150 novas cartas. E, entretanto, a HarperCollins Brasil anunciou também que iremos ter um lançamento simultâneo. Ou seja, no dia 9 de novembro vai sair a edição britânica, a nova edição britânica e a nova edição brasileira. Por isso, quem quiser comprar, tem a brasileira, tem a britânica ou, se quiser, pode comprar as duas. Vai ser um livro com cerca de 800 páginas. Vai ser uma pequena bíblia. Nós estamos muito aliviados por finalmente ter sido esta notícia porque já ninguém aguentava. Está dada a notícia principal, acho que podemos agora continuar com as nossas notícias pela ordem do costume. Vamos lá, então, passar às notícias de cada casa. E vamos começar com a participação do Sérgio numa live do canal O Mundo de Gelo e Fogo. O canal O Mundo de Gelo e Fogo é o canal do Otávio, onde ele fala sobre as fónicas de gelo e fogo, ou mais conhecidas como Game of Thrones, a Guerra dos Tronos, de Martin. O Sérgio participou nesta live, assim como o Marco do Fórum Conan e o Hobbyland da ficção insólita, para falarem sobre fantasia, House of Dragon, A Casa do Dragão e Rings of Power, Os Anéis de Poder. Quero também destacar aqui a conferência Tolkien, Vida e Obra, que teve lugar na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Nesta conferência, tínhamos como moderadores o professor Dr. Gabriel Cruz e a professora Dra. Luana da Silva, que é conhecida como a Bílva Bolseira. Os conferencistas foram o Dr. Diego Altau, a Cristina Casagrande, o Luís Filipe Vasquez e o Padre Cássio Dalpiaz. O evento foi presencial na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mas também foi transmitido online para quem quis assistir. Também aqui uma grande novidade do TT é que nós já temos a nossa página da Amazon. Para além de termos os links como nós sempre temos, vocês clicam no link de um produto específico e compram através desse link e nós ganhamos uma comissão por essa compra. Agora temos uma página onde temos lá todos os livrinhos para vocês. É só vocês acederem e clicarem no livro que querem e automaticamente já está com o link do TT. Nós temos a página dividida por secções, temos livros do Legendário, livros sobre estudo, biografias, livros infantis e também livros do C.S. Lewis e de outras fantasias. O link, é claro, vai estar aqui em baixo na caixa de descrição, mas olhem só, esta página está um brilho. Agora vamos recapitular os vídeos que saíram aqui no canal este mês. Tivemos um vídeo sobre Tevildo, sobre Lindon, a resenha do Silmarillion ilustrado por Ted Nesmith, um vídeo sobre o testamento de Tolkien, a resenha da nova edição portuguesa dos Filhos de Húrin, um vídeo sobre os Grados ou sobre os Swords e sobre Ventur, o primeiro do Mnurien apisado até a média após a queda de Beleriand. No TT Languages tivemos um vídeo sobre Kuzdul, a língua dos anãos e sobre Tolkien em árabe. No TT Lewis, a Gabi fez a resenha da crónica A Cadeira de Prata e tivemos o último episódio da série de Gondolin, das histórias não contadas, pela Márcia Belk. Foi uma série de nove episódios sobre a queda de Gondolin, onde a Márcia criou uma fanfic, mencionando as lacunas sobre a história da queda de Gondolin, deixadas por Tolkien. Para quem não viu os nove episódios, pessoal, vejam-me porque é uma história incrível, feita com muito amor e dedicação e nós sabemos o quanto custou. Como sempre, parabéns, Márcia. Tivemos ainda um vídeo sobre baralhos de cartas da Terra-média e o unboxing do Precious Kit do jogo Gollum. Tivemos uma live com o Bruno Prieto do canal Camelot Gaming, onde falámos sobre os novos sets de Magic do Senhor dos Anéis de Lord of the Rings Tales of Middle-earth. E em breve iremos ter mais novidades sobre Magic aqui no canal. Fiquem atentos. Tivemos também, como sempre, a nossa live mensal de membros. Como vocês sabem, como eu digo sempre aqui no TK News, nós temos três níveis de membros. Escudo de Ferro, Escudo de Galvon e Escudo de Ouro. E para os membros Escudo de Galvon e Escudo de Ouro, nós temos lives mensais, onde vocês podem participar conosco nas lives e podemos ter debates, responder a dúvidas, contar uns spoilerzinhos ou então ter uma conversa simples e relaxada com os nossos membros. Por exemplo, agora na live passada, os membros já viram o segundo box da História da Terra-Média, a nova edição brasileira do History. Viram também, antes do vídeo sair, o Precious Kit do Gollum e falámos também sobre a nova edição do Cartas. Nós gostamos sempre de partilhar coisas em primeira mão com os nossos membros, porque eles merecem. É um momento que temos tranquilo e relaxante com os nossos membros, onde é como se estivéssemos a falar com amigos. Por isso, para quem quiser usar o TT de forma monetária e ainda ter acesso a conteúdo exclusivo, podem fazer parte da nossa Membership. Como sempre, eu quero agradecer a todos os membros que estão aqui connosco, àqueles que estão aqui desde o início, àqueles que vão fazer agora ou que já fizeram 2 anos de membros, porque a nossa Membership celebrou agora 2 anos, e a todos aqueles que se têm a juntar a nós ao longo dos anos, ao longo de todos os meses e nos últimos dias também. Muito obrigada a todos. Muito obrigada aos nossos escudeiros e escudeiras. Agora, vamos às novidades literárias. Já falámos sobre o Cartas, mas temos aí mais novidades e novos lançamentos. Já saiu o audiobook do Silmarillion pelo Andy Sarkers. Já temos então pelo Andy o Hobbit, o Senhor dos Anéis e agora o Silmarillion. Tivemos também o lançamento da nova edição portuguesa dos Filhos de Luring. Eu já fiz aqui a resenha. E novamente participei aqui também nesta nova edição como consultora tokenista. Já tinha sido anunciado que em setembro vai sair a edição ilustrada do Hobbit pelo autor, um novo formato que a HarperCollins está a lançar de livro. Já tivemos o Senhor dos Anéis e o Silmarillion e vamos ter agora o Hobbit. E vamos ter a edição em capa dura normal, digamos assim, e também a edição do luxo. Essa edição do luxo vai conter dois mapas dobráveis, o mapa de Thor e o das Terras Salváticas, da Witherland. O livro vai também trazer um livreto ilustrado com 88 páginas e um cartão reproduzindo a pintura original da capa feita por Tolkien. E o livro em si vai conter 50 artes de Tolkien para o Hobbit. O livro já está em pré-venda e vai sair no dia 14 de setembro. Em relação às crónicas de Narnia, saiu a sexta crónica, o sobrinho do mago, e está em pré-venda a última crónica, que é a última batalha. Vamos ter também uma banda desenhada ou uma história em quadrinhos, como se diz no Brasil, sobre Tolkien. Vai ser lançada em inglês, mas esta banda desenhada já tinha sido lançada originalmente em francês. A banda desenhada é Tolkien, Lighting Up the Darkness, Iluminando a Escuridão, e foi lançada lá está em 2019 em francês, já tendo tradução para o espanhol e para o italiano. Esta banda desenhada conta a juventude de Tolkien e as experiências traumáticas que ele sofreu durante a Primeira Guerra Mundial e que viriam a ajudar a formar a imaginação de Tolkien, que deu origem às suas obras literárias. Esta banda desenhada foi escrita por, e eu vou assassinar estes nomes todos, William Burraford e os desenhos são por Giancarlo Caracuzzo e as cores são por Flávia Caracuzzo e Joel Oden. É uma produção independente, sem ter ligação ao State. O lançamento do livro está previsto para 31 de Outubro e a edição em inglês vai ser lançada pela editora Eblaze. Vamos falar sobre adaptações? Vamos falar sobre adaptações. A segunda temporada de Rings of Power já acabou as filmagens e começaram também a surgir uns rumores que iremos ter um novo ator que irá interpretar Sauron, a forma original de Sauron, que será uma forma bela e angelical. Em relação ao Warner, os chefes da Warner Brothers Film Group, Mitchell de Luna e Pam Edby, reuniram-se com o Peter Jackson na Nova Zelândia. Este encontro faz parte da estratégia para definir os rumores dos filmes da Terra-média na empresa e também a restabelecer ligações com o diretor, com o realizador original dos filmes da franquia. E em relação ao War of the Hohyrim? Como já tínhamos anunciado há uns vídeos, há uns tempinhos atrás, talvez há um ou dois meses, iremos ter novidades do War of the Hohyrim, o NSC Film Festival em França. Saberíamos que iríamos ter um first look, um primeiro look no filme, e que nós, ingénuos, inocentes, pensávamos que seria um pequeno teaser, um primeiro trailer. Mas não, tudo aquilo que foi revelado ficou no evento. Todos os vistos foram mostradas duas cenas, sendo uma delas a abertura que ainda não está acabada. Temos a narração de Miranda Ode e nos estará a contar a história. De acordo com uma das pessoas que esteve presente no evento, vemos então um mapa, nós a voar sobre o mapa, não é? Uma tradição com a qual já estamos familiarizados. E depois vemos a filha de Helm, Mão de Martel. Será Hera, que supostamente será a personagem principal da história. Vemos então Hera a cavalo com algumas águias. E depois vemos-a também, supostamente, em Edoras. Convém salientar que esta personagem, ela não tem nome nos livros. Ou seja, nós sabemos que Helm, Mão de Martel, tem dois filhos, Halet e Emma, e tem apenas uma filha que não tem nome nos livros. Foi também mostrado um pequeno clipe com cenas de batalha, mas não houve trailer, não houve teaser, não houve nada disso, e nós ficámos sem nada. Algumas pessoas que assistiram a estas cenas, indicam que, de facto, esta animação, este anime, faz lembrar as adaptações do Peter Jackson. E também foi dito que o filme irá ter 2 horas e 10 minutos. Eu vou deixar aqui em baixo um link de uma entrevista no festival a Filipe Boyens, a Joseph Chow, que é o produtor, e ao diretor e realizador Kenji Kamiyama. Mas eu continuo aqui à espera de um trailer, à espera de um teaser. Alguma coisa. Eu quero ver alguma coisa. Em relação ao Embracer Group, a Variety revelou que o Embracer Group comprou os direitos de adaptação do Hobbit e do Senhor dos Anéis por 395 milhões de dólares. A Variety que teve acesso ao documento indica que os direitos vão para além de adaptações para filmes, mas também direitos de jogos de tabuleiro, videojogos, merchandise e também parques temáticos. A revelação deste valor deixou, de facto, algumas pessoas surpresas, porque a Amazon pagou só pelos direitos para adaptação da série 250 milhões de dólares. Em relação ao jogo Return to Moria, foi revelado um novo trailer no Summer Game Fest. E a maior novidade foi que tivemos a narração deste trailer por nada mais, nada menos, John Rhys-Davies, o nosso querido Gimli. Como vocês sabem, no mês passado saiu o jogo de Lord of the Rings Gollum pela Datellic Entertainment, que teve críticas péssimas, porque, de facto, o jogo está longe de estar um bom jogo, de facto. E nós já sabíamos que a Datellic estaria a fazer mais jogos do universo do Senhor dos Anéis. Porém, foi revelado que a Datellic parou a produção, parou o desenvolvimento destes jogos e vai deixar, de facto, de desenvolver jogos, passando apenas a fazer a publicação dos jogos, sendo apenas uma publisher e não uma developer. Em relação também a jogos, digamos, já estão à venda os sets, os kits, os packs de Magic do Senhor dos Anéis, de Tales of Middle-Heart. E, mais uma vez, para saberem todas as informações, passem lá na live que fizemos com o Bruno, do canal Camelot Gaming. Agora vamos falar outra vez de cartas, mas não sobre as cartas que estão no livro, o cartas. Foram de recente descobertas, quatro novas cartas de Tolkien, escritas entre 1953 e 1955 para a Miss Perry. Estas cartas foram leiladas agora este mês pela casa de leilões de Bornhams por cerca de 60 mil dólares. Uma coisa pouca por quatro cartas. O importante destas cartas é que elas trazem informações inéditas sobre o processo de criação do legendário. Tolkien escreve para a menina Perry o motivo do atraso da publicação dos Senhores dos Anéis por causa de doença, a pessoa preocupação com o lançamento das duas torres porque estava ali com dúvidas em algumas questões e ele fala que talvez se iria arrepender da diminuição do hobbitismo e do carácter élfico na história à medida que esta e que a obra se aproxima da escuridão. Tolkien fala também sobre o facto da escrita dos Senhores dos Anéis não ter sido nada fácil e, mais uma vez, Tolkien compara-se com um hobbit enquanto ele fala sobre viagens e sobre a sua família. De acordo com a Bornhams, a menina Perry foi a primeira fã a enviar a Tolkien uma carta sobre o Senhor dos Anéis e eles continuaram a trocar várias cartas pelo menos até 1961. Tivemos também uma nova tapeçaria de Tolkien da Cité Internacional de Opsom que é o Museu de Tapeçaria de Opsom em França. Eles têm um projeto a par com o Tolkien State de fazerem tapeçarias inspiradas nos desenhos de Tolkien e agora, de facto, não foi uma tapeçaria mas sim um tapete que é o mapa da Terra-média. A revelação foi no dia 9 de junho e tivemos a participação também de Bailey Tolkien, esposa de Christopher Tolkien. Antes de passarmos às datas importantes deste mês quero destacar aqui e parabenizar dois Tolkienistas. Dimitra Fimi, que coeditou com Andrew Higgins o livro A Secret Vice foi promovida como professor na Universidade de Glasgow e é também co-diretora do Center for Fantasy The Fantastic and Masters in Fantasy do Departamento de Literatura Inglesa da Faculdade. E também o Dr. William Fleece recebeu o National Award da Sociedade de Arquivistas Americanos pelo seu trabalho ilustre com a coleção de manuscritos de Tolkien na Market University. Não se esqueçam que a Mihaly estava no passado na exposição The Art of the Manuscript nesta mesma universidade. Agora vamos aos livros deste mês. No dia 1 de junho de 2017 saiu a edição inglesa de Baron Anujan. No dia 1 de junho de 2018 tivemos o lançamento do Tolkien Treasures e do Tolkien Maker of Middle Earth que foram lançados para comemorar e também na abertura da exposição Tolkien Maker of Middle Earth na Universidade de Oxford que ocorreu então em 2018 que o Sérgio aproveitou também para visitar. No dia 9 de junho de 2020 tivemos o lançamento do livro The World of J.R. Tolkien por John Garth. Em relação a aniversários deste mês no dia 18 de junho de 1929 nasce Priscila Tolkien a última dos 4 filhos de Tolkien e falando dos tolkienistas que falámos anteriormente no dia 2 de junho de 1978 nasceu Dimitra Fimi e no dia 9 de junho de 1966 nasceu John Garth. Celebramos também os aniversários de Carl Hurburn, Éomer, Marton Sokas que é o Celeborn e também Benjamin Walker Gil-Galad e também isso que a Nomeved a princesa Disa. Menção especial para duas datas onde perdemos dois grandes atores. No dia 7 de junho de 2015 faleceu Christopher Lee e no dia 19 de junho de 2020 partiu P.E.N. Holm. Os atores interpretaram Saruman e Bilbo, o Bilbo Beirinho nas trilogias de Peter Jackson. E é isso pessoal espero que tenham gostado deste vídeo espero que tenham gostado deste T-News eu adoro sempre trazer todas estas novidades para vocês porque temos sempre coisas a acontecer seja de livros seja de filmes seja de séries seja de adaptações o que for há sempre novidades boas e fresquinhas. Por isso se ainda não fizeram deixem like no vídeo comentem em baixo se acharam e subscrevam aqui o canal. Não se esqueçam que também podem seguir as nossas redes sociais passar também pelo nosso site e também nos podem ajudar comprando através dos nossos links e da nossa página da Amazon e também na nossa página do Submarino. Por hoje ficamos por aqui espero que tenham gostado deste vídeo vemos no próximo e um grande beijinho.